Ecolive Mix com DJ Ecozinho Outra marca mais Vamos nos trancar no quarto Rebular da cama até ao chão De fazer amor eu não me farto Ai, e que eu saiba Tu também não Vem, vem, vem Vem depressa, meu amor Não consigo esperar Vem, vem, vem Vem depressa, meu amor Não consigo esperar Quando me falas assim Eu sinto uma coisa em mim Crescendo, crescendo, aumentando De vontade eu fico louco Não aguento nem mais um pouco O meu corpo em chama Reclama e te chama para a cama Vem, 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 vem Vem depressa, meu amor Amar Não me faças mais esperar Vem, 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 vem Vem depressa, meu amor Meu amor Meu amor Chiquitita, és bonita Um sucesso de mulher Mas também um tanto louca Juízo, coisa pouca Acredita, chiquitita Curtir não é tudo na vida O beco fica sem saída Quando se abusa da medida Chiquitita 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 Vê se paras E separa-te do que não presta Oh menina, põe a mão na testa A vida não é só festa Chiquitita Chiquitita O que digo Não é para te chocar É apenas conselho de amigo Que bem te deseja E nunca te quer ver chorar Chiquitita 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 Aproveita e pensa Essa vida assim não compensa É quase uma doença Chiquitita A decisão está na tua mão Chiquitita Chiquitita Tanta gente mora ali Mas só eu estou aqui Gente sofrida Gente sentida Com amor à terra Crianças sem vida Sem escolha e comida Sem amor Para viver Com os candengues vou brincar Com escotas conversar Ouvir histórias antigas Cantar velhas cantigas Com alegria e brincadeira A volta da fogueira Gente sofrida Gente sentida Com amor à terra Com amor à terra Crianças sem vida Sem escolha e comida Sem amor Para viver Para viver Mas não tem que girar Do maior bolsa mila Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Tudo vai melhorar Que o tempo levou Mamaoe Esta gueta me recorda o tempo Que o tempo levou Ali na banga Que o tempo levou Que o tempo levou Esta quieta me recorda o tempo que o tempo levou Que o tempo levou Que o tempo levou Recordo agora as caçumbulas de outrora A barona gingona se esticando ali na zona Senhor Cordeiro, afamado, bisbilhoteiro Inventava as intrigas que acabavam em brigas Aquele mousseque que me viu moleque A nossa cubata que era feita de lapa Esta quieta me recorda o tempo que o tempo levou Mamawê Que o tempo levou Que o tempo levou Nossa Milão Esta quieta me recorda o tempo que o tempo levou Rangelier Que o tempo levou Que o tempo levou São saudades Aiué São saudades Aiué São saudades Saudades, saudades São saudades São saudades Aiué Mas são saudades Aiué São saudades Saudades, saudades Saudades Minha tia Joaninha, mulherzinha bondosa Hoje já velhinha, mas sempre generosa Senhor Maratê, colô no comerciante Lembra aquela gente do antigamente E o tempo passou, tudo já mudou Mas na verdade fica sempre alguma saudade O tempo passou, tudo já mudou Mas na verdade fica sempre alguma saudade Esta quieta me recorda o tempo que o tempo levou Mama ué, que o tempo levou Ai ué, que o tempo levou Esta quieta me recorda o tempo que o tempo levou Du tempo levou Du tempo levou São saudades Ai ué São saudades Ai ué São saudades, saudades, saudades São saudades Mas são saudades Ai ué São saudades, 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 são saudades Amém E banana podre não tem fortuna Ai, banana podre não tem fortuna Ai, entra aqui e sai ali Ai, entra aqui e sai ali Ai, cari-pim-pim-pim-pa Eram noites de luar no morro da maianga Andavam no ar canções de roda Foi aqui, onde aprendi a caminhar Foi aqui, onde aprendi a vida amar Foi aqui, foi aqui, onde aprendi a não calar Foi aqui, onde aprendi a vida amar Ai, ue, ngole, olayamishi amie Ai, ue, ngole, olayamishi amie Ai, 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 ai Sim É como a igreja, a gente cozinha É como a igreja, tem muita carga no momento Este chão é o meu recanto É nesta terra que planto Regando com o meu suor E canto com o amor Ai, ue, ngole Este chão é o meu recanto É nesta terra que planto Regando com o meu suor E canto com o amor Ai, ue, ngole Ai, ue, ngole E antes de eu nascer pra mim ela era Confusão não vou aceitar Posso por ela virar uma fera Se alguém de minha tentar pirar Posso por ela virar uma fera Se alguém de minha tentar roubar Se alguém de minha vida Se alguém de minha vida Dibanzela e movida ye, yamkaje ni tuanatwe nwe Olajo somuji kapuka kitade kiosomuji selende Kiwabishila pekubata, wame la kubanga jibu ya Eyeu dikotakya, aenga manele Dikizanjila yambote, kakona tuwe Eyeu dikotakya, aenga manele Dikizanjila yambote, kakona tuwe Bandelele Trividi lekotak Trividi lekotak Trividi lekotak Trividi lekotak Trividi lekotak Trividi lekotak Música Vamos sair, é noite, é grão, tanta coisa boa, tem de boa pra nojar Baito alto, madragoa, alfano amoraria, fato e boemia, em perfeita harmonia Ligou a lusitana, tanto estela africana, outra música, outra tônica, outra vibração Ligua City in the night Is hot and so bright 24 de julho Sempre mais barulho Muito louco Ligua City in the night Is hot and so bright 24 de julho Sempre mais barulho Muito louco Raba da Vampayam Raba da Vampayam Raba da Vampayam É tão bom Quando se encontra o amor É tão bom amar alguém Que nos ama também É tão bom Tocar-te com os meus dedos De dar desvendar mais segredos Per madrugada vir mais cedo É tão bom Quando se encontra o amor É tão bom amar alguém Que nos ama também É tão bom Tocar-te com os meus dedos De dar desvendar mais segredos Per madrugada vir mais cedo É tão bom É tão bom sentir mais vontade de ser E ter o prazer de viver Eu sou feliz É tão bom sentir mais vontade de ser E ter o prazer Que dizer Sou feliz É tão bom É tão bom Quando cruzo com ela Fico à dor Fico à frito A minha vizinha Ai, ela é boa É um pito Quando cruzo com ela Fico à dor Fico à frito A minha vizinha Ai, ela é boa É uma vizinha É um pito Quando cruzo com ela Fico à dor Fico à frito Ela é bonita É toda gatita É toda gatita Beleza que toca Choca, provoca Traz água na boca Garota Gingona Alta Ela toma vento Radinha Ai, quem me dera Que a vizinha fosse minha A minha vizinha Ai, ela é boa É um pito Quando cruzo com ela Fico à dor Fico à frito A minha vizinha Ai, ela é boa É um pito Quando cruzo com ela Fico à dor Fico à frito A chumba A CIDADE NO BRASIL 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 Já cantei para multidões Fui o centro das atenções E nem por isso me dei mal Desbravei campos e terras Batalhei em muitas guerras Nem por isso me dei mal Oceanos atravessei Tempestades eu enfrentei E nem assim eu me dei mal Já que nivela minha vida Quase dei ela por perdida Nem assim eu me dei mal Ai o que importa quanto caísse No fim venci e convenci Só por isso cheguei aqui Eu nunca fui de recuar De fugir ao minha cobardade Eu fui sempre de encarar Mas de repente tudo mudou Futurão eu já não sou Uma coisa eu entendi Depois que eu a conheci Não há regras sem exceção Como nem bela sem senão Ela dominou o meu coração Como o Dalila fez a sanção Se essa mulher não me quiser De nada me serve a valentia Se essa mulher não me quiser Minha vida vai ser somaresia Se essa mulher não me quiser De nada me serve a valentia Se essa mulher não me quiser Minha vida vai ser só maresia Se essa mulher não me quiser Se essa mulher não me quiser Não é possível Se essa mulher não me quiser Mas de repente tudo mudou Culturão eu já não sou Uma coisa eu entendi Depois que eu a conheci Não é regra sem exceção Eu nem bela sem senão Ela dominou o meu coração Como o Dalila fez a sanção Se essa mulher não me quiser 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 Obrigado.